Música Que sejas teu universo Não quero darte Não quero darte só um pouco do meu tempo Um dia apenas Não quero darte um dia apenas Da semana Que sejas teu universo Não quero darte as palavras Como contas Sempre que sempre saem A bênção da minha boca Que sejas teu universo Que sejas tudo o que sinto E o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em que a janela Que sejas teu universo Que enches cada um dos teus pensamentos Que a tua presença e teu poder Que sejas teu universo Que sejas teu universo Que sejas teu universo Que sejas teu universo Não quero darte só uma parte dos teus anos Que sejas teu universo Que sejas teu universo Que sejas teu universo Não quero a minha vontade Não quero a minha vontade Quero agradar-te Cada sonho Cada sonho que há em mim É refrigar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz entre a janela Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que sinto Que sejas cada um dos meus pensamentos Talvez esse meu poder seja o primeiro Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Os marmos levados para Jesus Que sejas meu universo E aí